Salve, salve família! Aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz 3 mil dólares, só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. Mas cara, você dentro do Zoho, o que você lê? Deve ter histórias maravilhosas lá, né? Tem histórias maravilhosas. Como que era a gravação? Você se encontrava com todo mundo? A gente improvisava, era uma das coisas mais gostosas que tinha na gravação. E os roteiristas, vocês escreviam junto com o roteirista? Na época do Zoho Total, era um programa de ator. Depois do Zoho Só, ele era um programa de roteirista. Não tinha um personagem, não tinha alguém que defendia aquilo. O roteirista dizia, esse é pra você, esse é pra você, cada um qualquer... Tinha aquele Drew Carey que ele fazia, whose line is it anyway? Qualquer um pode fazer o que que tá ali. Exatamente. E tinha um dinamismo interessante, porque aí vem uma turma boa do caramba, Caruso, sacou, porra, Miranda, veio o Adineiro. Não, o Adineiro acho que não fez o Zoho, ele fazia um outro programa. Ah, não, o Zoho tá certo. Ele fazia o Calabresa. Calabresa. Imagina, Alexandre Helle. Era uma turma... O falecido Marcos Meren. Puxa vida. Que tristeza, não é, rapaz? É. A gente não pode deixar de observar que isso é uma tristeza. Claro que é. Isso é uma inconfidência? Isso é uma... Uma coisa que não pode acontecer, né? Pois ele... Porque ele é amigo, sabe? Ele é uma pessoa que eu considero. Ele tem uma capacidade incrível. Ele fez tudo o que ele fez e ele continua fazendo. É, ele teve uma importância lá dentro, né? A patente tá nele das criações e do showrunner que ele foi. Entendeu? Agora, não dá, né, velho? Porra, é foda. Não dá. Como é que você vai, tipo, porra... Eu tava nessa festa, inclusive. Eu tava. Eu já tinha saído do programa, mas eles... Meu, Nelson, vem pra cá. Vamos ver o primeiro capítulo juntos. E tudo e... Mas não viu o que aconteceu exatamente, entendeu? Mas a gente fica triste. Então, isso é o envolvimento. Porque estão envolvidos todas as pessoas conhecidas. Estão envolvidas as pessoas conhecidas. Você fica com uma mágoa, entendeu? Você fica com uma mágoa, porra, mesmo. Que sacanagem. E não é uma escolha de lado, né? Não dá pra escolher lado no negócio desse. Não. Tem o lado certo e o lado errado. Evidentemente que o lado certo é o lado da Dani botar a boca no trombone e dizer assim, porra, não é assim, viado. Não é assim que funciona, cara. Pô, a gente tá em outro mundo. A gente tá em outro momento. Você não pode usar o poder que você tem de deixar pessoas trabalharem ou não fazer isso e aquilo porque você tem um determinado poder pra conquistar, pra trepar, pra conquistar o que você quer, pra satisfaz o teu instinto animal. Isso aí já foi. O mundo mudou. É de mundo deu voltas, cara. Então, sabe? É foda. É foda. É triste por conta disso, entendeu? Eu também fico triste com essas coisas porque é relacionado ao humor, né? É. Ainda o pessoal fazendo rir. E hoje, se você pensar, tem tanta pouca coisa de humor. É. E cada vez menos, né? Na TV, que a TV ainda tá aí. Ela já tá com uns dias contados, a TV aberta. O que você acha que vai acontecer? Porque ninguém sabe, né? Porra, de 25 anos pra baixo ninguém vê televisão, velho. Ninguém vê. Ninguém vê televisão. Só um jogo de futebol. Você deu um jogo de futebol, alguma coisa, um programa. Agora tem a show dos famosos, a dança dos famosos que o Faustão meteu lá e tal. E que era bacana, as pessoas gostaram de ver, eu gostava de ver. Até que fiz duas vezes. Fiz agora, fiz a super dança. Saí, graças a Deus, fui eliminado. Mas se o dono do programa foi eliminado, quem sou eu pra reclamar? Se eliminaram o próprio Faustão. Ele dançou, é o dança dos famosos com o Faustão. Não é verdade. Ô, louco, bicho. Ô, louco, bicho. Eu rendo todas as homenagens ao Fausto. Porque o Fausto é um ponto fora da curva. É, cara. Pode falar o que for. Ai, não deixa os outros falar. Mas eu falo, meu irmão, o cara tem um programa de quatro horas, velho. Cara, ele tem que ter. O Ibope é ali no cangote dele. Exatamente. Entendeu? E ele é de rádio. Porra. Ele sabe que não pode ter silêncio. Ele sabe que não pode. Ele não tem vácuo. E ele tem uma rapidez de raciocínio, essa é absurda. Uma vez eu falei o Banco da Vida lá no programa dele. Até hoje as pessoas vêm. Ele, na hora, ele falou assim, o que você quer falar? Eu virei pra ele e falei assim, pergunta do meu banco. Quando eu falei das horas, dos minutos, do tempo, que fez um sucesso aí. Enfim, de vez em quando aparece o novo. Eu acho legal porque é motivacional. E isso é minha onda. E isso é o meu canal. O Nelson Freitas Oficial, que é o meu canal do YouTube. Você, por favor, beliche o dedo lá e vá lá. Eu falo coisas legais. Que é o que você estava falando do DNA. Eu falo coisas positivas, entendeu? Coisas positivas. Histórias bacanas. Esse do banco, você lembra uma parte? O que é que eu fale aqui? Que era, claro. Puta, eu já vi tantas vezes isso. Mas eu acho que é legal. É legal porque aqui é um público novo. Pode ter certeza. É um público diferente do seu público. Positivo. Então, vamos lá. E essa história aconteceu assim, tipo... Era 2012, meu irmão estava mal, estava indo embora. E eu não... Enfim, eu recebi esse texto, na verdade. O Gazola me apresentou esse texto. Era de autor desconhecido. E ele passou para a minha peça também, para o Nelson Freitas e vocês. O Chico Anísio falou, velho, se você não usar, eu uso. Ele que dirigiu a última peça que ele dirigiu. E a minha última peça até hoje ainda tem. Caramba, que honra isso. O Niso Neto esteve aqui também. Aliás, assiste esse papo. Não sei se você assistiu. O Niso? Não, vou ver. Assista. Maravilhoso. A gente relembrou várias histórias e tal. Não, eu vou colar na tua. Vem com tampa e tudo, cacete. Pô, qualquer tampa. Puta-se, cacete. E aí? E o texto diz o seguinte. Imagine se você tivesse depositado em uma conta de banco. Todos os dias, R$ 86.400. Mas você deveria gastar esse dinheiro ao longo do dia. Porque no final do dia essa conta seria zerada. E no dia seguinte, mais R$ 86.400 seriam depositados. Todos nós somos clientes desse banco. Esse banco chama-se tempo. Deus nos dá R$ 86.400 segundos para serem vividos da melhor maneira possível. Amando, ensinando, aprendendo, levantando, caindo, levantando, vivendo. Porque para saber o valor de um ano, você pergunta a um garoto que repetiu de ano. Sabe o valor de um mês? Pergunte a uma mulher que teve um filho prematuro. De uma semana, um editor de um jornal semanal. Ou um caboclo como você que tem que levantar programas diários e convidados. Sabe o valor de um dia? Pergunte a pessoas que têm tarefas árduas para serem feitas nesse dia. De uma hora, pergunte aos apaixonados que não veem a hora de se encontrar. De um minuto a quem perdeu um avião. De um segundo a quem conseguiu evitar um acidente de trânsito para saber o valor. De um milésimo de segundo. Pergunte a um atleta que ganhou medalha de prata nas Olimpíadas. Por isso, não desperdice o seu tempo. Porque ele é o seu bem mais precioso. Porque é com ele que você vai compartilhar com as pessoas que você mais ama. Seus filhos, seus maridos, suas esposas, seus irmãos, seus amigos, seus avós, seus netos. Quanto tempo a gente gasta? Quanto tempo a gente desperdiça numa coisa que eu estou fazendo? Não, agora eu não posso, não vou te atender. Ai, meu avô está ligando, que saco. Por que eu não fiz aquela viagem que o meu irmão disse para a gente fazer? Para descer, para abertioga, velho. Por que eu não aproveitei um pouco mais dessas pessoas que eu tanto prezo? A gente passa a vida gastando o nosso tempo para conseguir dinheiro. Depois, gastando a saúde para conseguir dinheiro. Depois, a gente gasta o dinheiro todo para recuperar a saúde perdida. Morre como se não tivesse vivido. O ontem é história. O amanhã é um mistério. E o hoje é uma dádiva, negão. Esse não é o canal oficial do Inteligência Limitada, mas o pessoal aí está ajudando a gente, está divulgando. Então assiste esse vídeo, mas não se esquece de se inscrever no canal oficial. Está no comentário ou no link, eu não sei aonde aí que tem o link aí. Vai aí. Vai aí. Vai aí. Obrigado.